Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, esse vídeo aqui não é muito acostumado a rolar aqui no meu canal, tá? Mas aconteceu comigo aí que eu fui excluir alguns arquivos, programas, algumas coisinhas aí e me liguei que no outro dia eu precisava deles. Aí fui informar, me informar, né, no caso, buscar informações de como recuperar esses arquivos perdidos, os arquivos que você excluiu ali da tua pasta, da tua lixeira e tudo. E encontrei a solução. E claro, eu vim aqui compartilhar com vocês então, porque isso pode acontecer, é muito natural, você acaba excluindo uma foto, um documento, alguma coisa e aí depois se toca aqui, pronto, precisava daquele arquivo lá e aí pensa assim, pô, foi na lixeira, já limpei minha lixeira, perdi tudo. Não, existe uma forma que você pode sim recuperar. E eu vou mostrar pra agora, agora pra você neste vídeo, como você faz, tá? Ok? Vamos lá então, depois dessa vinheta aqui, depois da vinheta não, vamos direto já pro site aqui, só vou dizer pra ti, se inscreve aqui no canal, pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Vamos direto lá pro site pra eu mostrar pra você pra não ficar um vídeo longo, vou lá. Pessoal, sem enrolação, você vai acessar esse site aqui, tá? Awaysios, tá? Você vai acessar esse site aqui, vou deixar na descrição do vídeo, deixo ali pra facilitar e te ajudar, por isso deixa um like no vídeo aí, se te ajudou esse vídeo, tá? Então aqui, você vai simplesmente clicar aqui em free download ou aqui, tá? Free download, pra você baixar esse arquivo. Depois que baixou, ele vai estar lá na tua pasta de downloads, né? Claro, deixa eu já até mostrar aqui pra você, ó. Vem aqui na tua pasta de download, ó, vamos abrir a pasta aqui, ó, tá pesado hoje as coisas aqui, tô com muita coisa aberta aqui, enfim, vamos lá. Aqui, ó, na tua pasta de download, você vai encontrar ele aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, tá aqui, ó, tá? Ele já tá com símbolo de segurança, então você nem precisa passar um antivírus, tá com símbolo de segurança aqui, você dá dois cliques e dá um prosseguir ali pra instalar ele, tá? Vamos lá, depois que você instalou ele, ele vai aparecer assim, ó, tá? Aqui na tua área de trabalho aqui, ó, tá? Você vai simplesmente dar dois cliques pra abrir, ele vai abrir nesse formato aqui, eu já tenho ele aberto aqui, ó, e olha só, quando você clica em abrir ele, ele já vai abrir nesse formato aqui, ó, eu tava até recuperando aqui algum arquivo aqui, ó, tá? E eu vou colocar aqui no início, vou voltar lá no início pra eu mostrar pra você como que ele aparece pra você aí, tá? Vou deixar eu finalizar aqui, deixa eu ver, fechar ele aqui, ó. Ó, eu vou fechar ele aqui e vou abrir novamente pra vocês verem como que é a interface inicial já dele aqui, ó, vou fechar. Vamos abrir de novo ele aqui, ó. Muito bem, pessoal, olha só, ele abre desse formato aqui, ó, eu achei muito bacana que ele é bem... o layout dele é bem simples. Então, assim, ó, se você, o teu arquivo que você excluiu, Ele estava na unidade C Você vai clicar aqui, estava na E Você vai simplesmente contar Está na área de trabalho, tinha uma foto lá na área de trabalho Você acabou excluindo Então você vai clicar em verificar por aqui Estava na lixeira, o teu arquivo que você excluiu Clica aqui E aqui também tem recuperação de cartão SD Recuperação de NAS Recuperação de EDPC travado Mas geralmente está na lixeira Então eu vou usar esse como exemplo Porque se o teu caso for na lixeira Mas se for outro procedimento, você escolhe ali Aqui pessoal, vai aparecer tudo O que foi já, que já estava excluído Ele está trabalhando aqui, fazendo a verificação Então ele vai Está trabalhando já, então ele vai buscar Tudo o que foi excluído Na minha lixeira, verificação rápida Procurando arquivos excluídos Então ele está buscando tudo os arquivos Arquivo 9, Aumentou já 10, 13 GB É bastante Que tem coisa excluída Então depois que ele finaliza aqui Você vai estar clicando para abrir Você vai ver No meu caso tem muita coisa aqui Provavelmente você também deve ter bastante coisa Que você acabou excluindo Mas você vai acabar encontrando tudo Facilzinho aí depois Então olha aqui Terminou então, encontrado aqui Tudo isso aqui é 32 GB Clica aqui em arquivos perdidos A gente clica aqui em excluídos E aqui você depois vai escolher Vai ver qual era a pasta Da onde esse teu arquivo veio Se era daqui Você vai lembrar De onde que você acabou excluindo ele E vai lá buscar Por exemplo, o meu Estava nas pastas de programas Então eu vou aqui dentro Que ele vai estar aqui dentro É um desses arquivos aqui Que eu acabei excluindo É só selecionar por exemplo Isso aqui E clicar em recuperar E pronto Ele já vai voltar lá Ele vai pedir para aqui Ele vai pedir aqui Clicar em recuperar por exemplo Você vai colocar lá Numa pasta Onde que você Na unidade que você tinha Já excluído ele Eu vou voltar aqui Porque eu quero ver mais coisas Mas é bem simples É só isso É só esse o passo Que você precisa fazer Para fazer voltar Para recuperar aí Então é só encontrar Onde que você Qual das pastas Que você tinha excluído E está tudo certo Muito bem, muito bem pessoal Espero ter ajudado você Com essa dica Sei que é uma dica muito importante Por isso que eu peço Torço aqui Que você tenha recuperado Conseguindo encontrar Seu arquivo Seu documento Suas fotos Ou que você acabou De repente excluindo Sem querer Tá ok? Fico por aqui então Um grande abraço Até mais Tchau 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 tchau